Este é o caminho a ser percorrido pelo furacão Milton, que já colocou o estado da Flórida em alerta máximo e tem ocasionado a saída de centenas de milhares de pessoas do estado. Estas regiões aqui já estão em alerta máximo para inundações, onde há risco de vida. Já estas faixas demonstram a probabilidade de os ventos atingirem mais do que 39 milhas por hora. E esta imagem demonstra o risco das inundações repentinas. Percebe-se que a região de Tampa, até cerca de Orlando, são as que estão sob maior risco. Mas, o que forma um furacão? O ar encontra a superfície do mar quente, a partir de 26 graus Celsius, o que faz com que ele suba e esfrie, formando assim nuvens e trovoadas. E por que não existem furacões no Brasil? O primeiro motivo é que poucos furacões conseguem se aproximar da linha do Equador. Pesquise sobre. Além disso, as águas oceânicas do Brasil, mesmo as do litoral nordestino, não chegam à temperatura média de 26 graus, um pré-requisito para a formação. O mais perto que chegamos foi de um ciclone tropical que atingiu Santa Catarina em 2004 e deixou cerca de 30 mil desabrigados. Você teria coragem de morar na Flórida havendo estes riscos? Comente aqui e envie este vídeo para alguém.